Exclusivo, a história dramática de um dos integrantes do Legião Urbana, a banda de rock que marcou época na música popular brasileira. Ele teve fama, reconhecimento, dinheiro, perdeu tudo e se tornou um morador de rua. Você vai ver na reportagem da semana. Renato Russo, Dado Vila Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha. Parece incrível, mas um desses quatro jovens que ajudaram a escrever a história da música brasileira, hoje é morador de rua. Um fã reconheceu Renato Rocha e deu o alerta. Nossa equipe foi procurá-lo no centro do Rio. Encontramos Renato sentado na calçada, na frente de uma agência bancária. Renato? Oi, Renato. Tudo bem? Posso chegar para falar com você? Pode. Meu nome é Isabela. Como é que você vai? Tudo bom? Tudo. Vem cá. Queria contar, conversar com você, saber um pouquinho da tua história. Eu tenho pessoal aqui que trabalha aqui perto, que me falou de você. Soube que você até deu uns autógrafos hoje, é verdade? Renato Rocha tinha tudo para ser um artista produtivo, rico e famoso até hoje. Ele fez parte da formação original do Legião Urbana, participou dos três primeiros discos do grupo e ajudou a compor alguns sucessos, como Geração Coca-Cola. Geração, Geração, Coca-Cola. E Eduardo e Mônica. E aí a dizer que existe razão dos dois vezes teu coração. Garotos que falavam da juventude, de amor, sexo e protestavam contra os escândalos da política. O Legião Urbana atuou nos anos 80 e 90 e deixou milhões de fãs em todo o Brasil. Um grupo marcado pela liderança forte do vocalista Renato Russo. O baixista Renato Rocha foi expulso da banda. Neste vídeo da época, Dado e Bonfá explicam o motivo. Isso aí, basicamente, primeiro que ele é muito louco, né? Ele perdeu um voo aqui, ele não chegava no ensaio aqui. Renato Rocha, acho que ele não estava mais afim, assim. Eu não entendo por que, assim. Então, um vacilo dele, assim. Até que chegou um dia e a gente falou, chega, cara. Você está atrapalhando. Aí ele teve que sair. 25 anos depois, Renato Rocha recorda os dias de sucesso. Você tem saudade daquela época do Legião? Marcou a história, né? Toca todo dia. Somos interrompidos logo no início da nossa conversa. As pessoas ainda reconhecem o artista famoso. Aqui no autógrafo aí, da minha, olha lá. Oi, tudo bem? Tudo bom. Comprou o quê? O CD deles? Isso, é da banda. Eu sou fã do Legião. Você já conhecia o Renato aqui? Eu até conheci o dele aí na rua, né? Eu vi a foto. Eu falei com ele, Renato, o Renato tem o CD na banda e tal. Ele está na capa do CD. Olha aqui. O Renato, gente, olha. Renato. Eu estava bem novo, né? Tinha até cabelo. É. Renato Rocha entrou para o Legião a convite do xará e amigo Renato Manfredini Júnior. Mais tarde, simplesmente Renato Russo. Neste vídeo, o líder do Legião explica como aconteceu. Tipo, eu tocava baixo e de repente eu percebi que ia ser mais legal a gente ter um baixista. Então a gente chamou o grande Renato Rocha. Fabuloso baixista. E ele entrou, aí eu passei a cantar só. Quando o assunto é o Legião Urbana, o entusiasmo de Renato Rocha logo aparece. Como é que era o Renato Russo no dia a dia? Ele era uma pessoa ótima. Como é que era o Renato Russo no dia a dia? Inteligente. Inteligente? Muito. Fácil de conviver? Como é que era? Sobre é fácil. Sobre é fácil. Era ótimo. Contava, traduzia a música, mostrava um monte de coisa. Ele era, como se diz, um... Ele era a pessoa que mais instruída do rock'n'roll que eu já conhecia. Porque além de traduzir, ele tinha uma coleção fantástica de gestos. E ele sempre falou em português lúcido, porque eu não entendi em inglês. Renato explica como ajudava o líder do grupo na criação das músicas. Eu nunca fui bom escritor, mas tinha ideias e conversava com ele e sempre escrevia. Ele era um leitor dinâmico, né? Fazia leitura dinâmica e escrevia muito. Renato Russo morreu aos 36 anos em decorrência da AIDS, em 1996. Aqui o rádio do Renato. O que você gosta de ouvir, além de Legião, é claro, no rádio? Tudo. Tudo. Quando você ouve Legião no rádio, o que você sente? Eu adoro. Você gosta? Gosto. Se fosse só sentir saudade, mas nem sempre algo mais... Do ex-companheiro de banda, ficou também a lembrança das festas regadas a drogas e álcool. Só que ele bebia assim, sem limite. Ah, vamos tomar... Renato Rocha diz que nunca foi um dependente. Às vezes você toma um calmante, é droga, né? Eu preferia tomar um calmante, porque você já chega nervoso. Vai fazer uma coisa, um monte de gente gritando, é melhor tomar um calmante. Mas ele admite os excessos quando perguntamos sobre o que acontecia depois dos shows. Ah, depois pode liberar tudo. Hoje, distante dos amigos e da família, nem de longe Renato Rocha lembra o músico de sucesso do Legião. Em Brasília, a repórter Venina Nunes encontrou o pai do baixista. O pai do Renato Rocha é advogado e tem um pequeno escritório aqui em Brasília. Ele topou falar com a gente para explicar melhor o que pode ter acontecido com o Renato. Tudo bom, seu Sebastião? Tudo bem. O senhor sabe que hoje o seu filho vive nas ruas? Eu tomei conhecimento há poucos dias. Seu Sebastião Rocha tem 84 anos e passa a maior parte do tempo no escritório. Sargento aposentado do exército, ele veio para Brasília na década de 70, lugar onde Renato cresceu com os outros três irmãos. Seu Sebastião diz que sempre procurou dar uma boa educação para os filhos e não entende como Renato foi parar nas ruas. Isso é um problema que dá nó até em cabeça de psicólogo. Entende? Não dá para entender. Não dá para entender. Será que não existiu um motivo para ele ir para as ruas? Será que foram as drogas? Foram as drogas. Sem dúvida foram as drogas. Ele sempre foi... A mãe dele sempre tratou com muito carinho, todos os irmãos e eu também. Sempre com muito carinho. Ele nunca recebeu de nós repúdio. Entendeu? Mesmo com o problema de droga, a gente sempre procura aconselhar. Entendeu? Ele não é brigado com nenhum dos irmãos. Nem com os irmãos. Não, não é. Ele tem um carinho louco por mim. Entendeu? O pai de Renato conta que deu um conselho ao filho quando ele começou a ganhar muito dinheiro. Pega o seu dinheiro, compra um, compra, compra imóvel, compra automóvel, compra bens, aplica o dinheiro. Aí, não, o dinheiro é para gastar. Depois, com a resposta dessa, vai fazer o quê? Seu Sebastião conta que depois de sair do Legião, Renato Rocha foi para o Rio de Janeiro nos anos 90. O Renato não tem contato com a família há mais de 10 anos. O pai acredita que ele não sabe ainda que a mãe dele e o irmão mais velho morreram há cerca de 2 anos. Eu estou vendo também, seu Sebastião, que não tem nenhuma foto dele. O senhor não guarda nada? Nós guardávamos, mas as pessoas que vão nos visitando vão levando as fotos. Inclusive, tinha a foto dele e do conjunto aqui no escritório. Aqui no escritório, né? E levaram. Seu Sebastião acredita que ao se separar da mulher, Renato entrou em depressão e se tornou um dependente de drogas. Ele ficou desgostoso da vida, entendeu? Dentro da própria família que ele encontrou, que ele construiu. Seu Sebastião planeja procurar o filho para uma tentativa de tirá-lo das ruas. A minha intenção seria de ir ao Rio de Janeiro, comprar um imóvel e eu colocar ele lá dentro do imóvel, colocar uma pessoa para estar aprendendo. O guitarrista Felipe Seabra conheceu Renato Rocha ainda na adolescência. Eles faziam parte da mesma turma do Rock de Brasília. Ele conta que vários amigos já tentaram ajudar Renato sem sucesso. Ele tem sido um pouco recluso, assim, né? Assim, às vezes não dizendo coisa com coisa. E precisa de ajuda e certamente precisa da família. Porque os amigos já tentaram, já tentaram de todas as maneiras possíveis chegar nele. E não adiantou, sabe? Felipe acha que Renato não estava preparado para o sucesso repentino, muito menos para o momento em que foi expulso do Legião Urbana. E lamento o que aconteceu com o amigo. É meio triste, né? Porque, sabe, ninguém quer ver ninguém mal, assim, ainda mais pessoas que a gente conhece, né? Mas acho que, sei lá, são coisas showbiz, assim. É um pouco triste, né? Não ter aproveitado esse bilhete de loteria, né? Que foi ser convidado de última hora, sabe? Parece uma história de contas de fadas, né? Quem saberia, né? Que Legião chegaria onde chegou. Aí ser chamado na última hora para entrar nesse turbilhão, assim. O pai de Renato não vê a hora de tirar o filho dessa situação. Quando pergunto se ele sente saudade do filho, mesmo com um jeito durão de militar, ele se emociona. Ah, mas isso aí é muito grande, né? O sentimento, saudade, muito grande. Eu penso nele 24 horas por dia. Tivemos outros encontros com Renato Rocha no Rio. Ele caminha pelas ruas do centro com um saco em que guarda os pertences. E nos leva a um lugar especial. O dono desse hotel é um amigo que guarda o que Renato tem de mais precioso. Deixa eu ver, mostra aí pra gente. Esse aí você comprou há quanto tempo? Há uns três meses. Três meses? É. É novinho, então? Altamente novo, feito à mão. O contrabaixo pode ser o passaporte para o sonho de retomar a carreira. Me diz uma coisa, você tá afinadinho ainda? Tô. Vamos testar. Deixa eu te perguntar, antes da gente escolher uma música pra você tocar pra gente. Tô tocando de cedo. O desempenho não é mais o mesmo e ele reconhece. Eu acho que tudo feito de improviso não é muito bom. Você acha que falta o que pra você? Mais treino? O que você acha? É, tudo é ensaio. Renato Rocha diz que o Legião Urbana não era o nido fora dos palcos. Mas tinha essa convivência fora dos palcos também? Entre vocês quatro? Não tinha? Depois do show e dos ensaios, era meio que cada um pro seu lado? Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Nossa equipe entrou em contato com Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá. Os dois preferiram não gravar entrevista. Nós estamos em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Era nesta casa aqui que o Renato morava. Foi o último endereço fixo dele. Renato, o que mudou da época em que você morava aqui pra agora? Você reconhece o local? Ele tá totalmente mudado. Como é que era na sua época? Na minha época, sempre tinha a luz acesa, eu botava o som ali. Renato Rocha diz que está nas ruas há cinco anos. Ele não consegue explicar direito como chegou a essa situação, mas reclama que o dinheiro dos direitos autorais é muito pouco. Como é que pode um disco vender mais de 12 milhões de cópias e eu ficar na rua? Você deveria receber direitos autorais de... do quê? Do período em que você ficar? De todas as músicas que foram produzidas, de 84 a 88. E você não recebe mais? Isso. E por conta disso, você não conseguiu manter seu padrão? Exato. Teve que sair da casa, foi pra um hotel e depois teve que sair do hotel e acabou na rua? Isso. É isso? Isso. Nós apuramos quanto o Renato recebe junto ao ECAD, órgão responsável pela arrecadação e distribuição de direitos autorais no Brasil. Um relatório do órgão revela que foram 109 mil 953 reais nos últimos 10 anos, o que dá em média 916 reais por mês. Depois de sair do Legião Urbana, Renato se casou. Tem uma filha de 13 anos e um filho de 11. Mas ele perdeu o contato com a ex-mulher e os dois filhos anos atrás, quando eles se mudaram para Brasília. Essa foto, tirada há 10 anos, mostra Renato com a mulher e um dos filhos. Um momento feliz na vida do músico. Você sabe aonde em Brasília? Não sei. O endereço deles? Às vezes ela fica em Taguatinga, não sei, eu não sei se alugou uma casa, ela estava trabalhando, né? Perdeu o contato com seus filhos também. Sente muita falta? Sim. Mas isso é breve, se Deus quiser. Ricardo Cravo Alguim é pesquisador da música popular brasileira. Ele lamenta a situação de Renato Rocha. É mais que um desperdício de talento, é, eu insisto, uma gravíssima injustiça para com a música popular. Não apenas para com a memória do Legião Urbana, mas para com a memória da nossa própria contextualização de música popular. É inaceitável que o cantamachista do porte do Renato Rocha esteja absolutamente afastado, hoje sendo abrigado apenas pelas ruas. Do estrelato a uma vida anônima nas ruas. Mas o músico não perde a esperança. O que você gostaria de fazer hoje? Voltar a tocar. Se aparecer uma banda... Oi! Será que nada vai acontecer? Será que é tudo eu sou igual? Será que vamos conseguir vencer?